Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um dos vídeos de fazendo, abrindo, fazendo algumas coisas com o Papai Lulu. E hoje a gente vai provar uma novidade do Kinder. É o Kinder Cream. Ele vai lançar ainda mais pouquinhos dias para lançar no mercado. Então, se vocês forem comprar, eu vou ensinar para vocês como criar, que abre. Então, toma para você. Ó, é a embalagem para a colherzinha. Não é aqui dentro, como a gente está acostumado com o Kinder Joy, né? É aqui atrás, ó. Ai, que legal. Olha, como é que faz? Vai estar escrito, pegue a colher aqui. Ai, pera, cadê? Abre. Tira a colherzinha. E olha. Olha. E, gente, para... Ó, pera aí antes. Vou abrir. Aqui. Ah, aqui é para abrir igual o Kinder Joy. A colher não é para comer assim, normal. Vocês vão dobrar. Pera. Dobrei errado. Aqui, ó. Aqui, ó. Vão dobrar assim e vão comer. Ó. É, tem as coisas do Kinder Joy mesmo, mas tem floquinhos de arroz. Floquinhos de arroz. Ó. Que legal. Ó. Gostoso? Uhum. Muito. Você aprova? Aprovo. Então, gente, ó. A embalagem. Bem bonitinha, né? Bonita, né? Aham. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, já deixe seu. Luizinha like, Lu. Luizinha like, Lu. Então, até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.